Mouraia, está preparado? Estou. Prova do curral, valendo. Que no Sem Limite ele vai entrar. Qual o desafio? O desafio é o seguinte. Vamos ver se o bezerro lambe sua boca. É? É o negão, é o negão? É o negão, é o negão. É o negão, é o negão. É o negão, é o negão. Calma aí. Mostra a boca para ele. Olha. Que foi? Espera aí. Pega aqui. Sabe que o Sem Limite é tudo, olha. Ao vivo, olha. Caceira primeiro, viu? Ah, quebrou um ovo, mas pronto. Ovo cru. A galinha tinha capaz de tirar da claca bem quente nesse ovo. Olha, vocês estão aí. É mais fácil esse cachorro lamberto que a boca pronta. Lamba a boca dele, negão. Lamba. Vai, negão. Vai, negão, vai. Lamba a boca dele. Vai, negão. Lamba, negão. Lamba. Lamba, negão. Lamba, negão. Ele não escovou os dentes, não. Foda a boca dele. Essa língua. Ele escovou tudo no tinder, negão. Vai, vai, negão. Vai, negão. Dá uma lambida nele, negão. Vai. Vai, negão. Vai. Vai, negão. Então. Injeitou. Vai, negão. Vai, vai. Dá uma lambida. Injeitou lá o barco. Dá uma lambida. Vai, 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 negão. Ei, Muralha, deixa eu te viçar, viu? É porque tu comeu ovo. Vai, tirou o cheiro do leite. Tá ficando, né, Muralha? Você com a boca vai fedendo. Deu um selinho. Deu um selinho. Vamos agora com o cachorro. Muralha está com leite na boca ainda. Vamos ver se ela consegue dar uma lambida. Dupi. Dupi aqui, ó. Dupi. Aqui, ó. Tá do ovo, macho. É o bafo, é o bafo. Muralha está com bafo demais. Bafio, monstro, macho. Vai, não. Que vai perder teu faro. Vai perder teu faro. Tu é aquele bafo.